E aí, galerinha, como é que cês tão? Eu tô bem, porque hoje eu vou continuar com a série La Caça de Simões, então bora pro vídeo! Eu estou aqui exatamente de onde a gente parou e vocês deram algumas ideias. Uma das ideias eu gostei muito e eu tinha esquecido dessa possibilidade, que é da gente ter um cofre, né? Tendo um cofre fica mais fácil. Vamos ver quanto custa um cofre, gente? O cofre custa 3 mil. Olha só. Aí a gente poderia até botar lá embaixo, né? Alguma coisa assim. Mas vocês também me falaram de um mod que dá pra ter um cofre um pouquinho menor. Vamos ver isso aqui, ó? A outra opção é, aqui ó, esse conteúdo personalizado que a gente consegue guardar num cofrinho, numa garrafinha ou em outra coisa que eu tinha. Cadê? Cadê? Aqui, ó, ou numa bolsa, numa bag assim, ou assim, né? Numa garrafinha ou num porquinho. Eu não sei se tem diferença entre eles, eu acabei não prestando noção lá no site, se explicava alguma diferença entre eles. Mas eu acho que como ela é criminosa, faz mais sentido. Ela tem uma bolsa dessas. Deixa eu já ativar aqui, ó, BB.movieobjects. Vamos ver se vai funcionar. Vou colocar em algum canto aqui, vou colocar aqui no quarto dela, depois eu ajeito. Ó, ela vai ter, sabe, como se tivesse escondido aqui numa bolsa. 155 nem vi na hora de comprar, gente. Mas, ó, ó, por enquanto tem 0 simolhos, ó. Ele me mostra que não tem 0 simolhos. Posso adicionar dinheiro? Ai, meu Deus, eu vou colocar quanto? Eu vou colocar 20... Calma, eu vou reformar essa casa hoje. Colocar 20 mil. Qualquer coisa eu tiro o dinheiro daqui, né? Isso, né? Assim que funciona. É melhor eu testar antes. Deixa eu testar um, ó, adiante. Vou colocar 10 simolhos. Ó, vamos testar antes da gente perder dinheiro, né? Vai que o negócio buga, deixa o meu dinheiro preso ali. Vamos fazer um teste. Não custa nada fazer teste, não é mesmo, gente? Não custa nada. Vem cá, lindona, vamos testar uma coisa aqui, ó. Ó, bota aí. Show. E aí, agora tá mostrando, ó, que eu tenho 10 simolhos. E que... Meu Deus, ela ficou muito brincalhona, não sei porquê. E que eu posso colocar... Eu posso colocar no inventário. Mas eu tenho medo de se eu botar no inventário. É, deixa eu ver ela colocando no inventário. Eu posso pegar... Aí eu posso pegar dinheiro. Aí eu posso botar o quanto eu quero pegar. Deixa eu pegar só 5, só pra testar. Você não vai bugar. Pegou 5 e coloca no inventário pra testar aqui uma coisa. Ô, meu pai. Tá, botou no inventário aqui. Show. Daqui eu consigo pegar alguma coisa? Não, né? Não consigo. Aí eu tenho que botar aqui. Tá, deixa eu colocar aqui no mundo. E tá bom. Já vi que funciona. Beleza. Vou botar aqui bonitinho. E vou acrescentar, então, mais dinheiro aqui. Vou colocar 20 mil simolhos. É suficiente? Acho que tá bom, né? Já que tem... Caraca! A gente vai ter, tipo... Um banco. Daqui a pouco a gente compra um cofre maior daqueles, né? Mas por enquanto a gente bota aqui. E aí, se acontecer alguma coisa, se a polícia pegar a gente, pelo menos a gente tá sem salvo aí com o nosso dinheiro, né? Assim, pode ser que eles peguem a gente quando tá com 2 mil. Mas aí vai ser menos que vai roubar, entendeu? Não vai ser tudo. Então, vamos fazer assim. E hoje a gente vai reformar esta cacita aqui, tá? Deixa eu dar uma olhadinha o que a gente consegue fazer aqui. Eu vou tirar... Eu, a princípio, só dar uma varrida, sabe? Pegar como se ela tivesse dado uma varrida, tirado as poeiras e tal. Dado uma tapeada nas coças. Depois a gente faz um negocinho melhor. Vou tirar essas cortinas daqui. Deixa eu ver mais o que dá pra tirar aqui. Ó. Tirar essa esteia de aranha. Esteia de aranha. Deixa eu tirar daqui também. Nossa entradinha. Já vou... Isso aqui eu tinha que ter colocado essa cadeira lá embaixo. Vou colocar lá embaixo, caso precise. Sei lá, pra alguma coisa. Já tem uma cadeira aqui, tá? Ó. Colocar assim. Pronto. E aí, essa mesa. Não vai ser mais essa mesa, tá? Vamos tirar essa mesa daqui. Tira esse facão. Sei lá onde eu enfio esse facão. Aqui eu... Ah, eu posso botar de mesinha de cabeceira aqui, ó. Por enquanto eu boto de mesa de cabeceira. Se liga, se liga. Ó. Isso aqui eu vou ter que colocar em algum lugar. Ai, já vou... Já vou jogar essas coisas fora também. Ó. Pra não... Não ter essa coisinha no nosso quarto, né? Essa sujeira. Ainda mais que a gente tá com um crush aí. Aí tem roupa jogada por aí. Não dá, né? Ó. Roupa jogada por aí. Não dá. Vou pegar isso aqui. Pronto. Dá uma tapeada. Dá uma tapeada. Só uma tapeada por enquanto. Depois a gente ajeita melhor. Isso aqui eu vou colocar em outro lugar. Por enquanto tá aqui. Tá? Aí aqui eu posso até botar agora mais pra trás, ó. Botei ali mais pra trás. Deixa eu ajeitar um pouquinho. Deixar um pouquinho mais. É. Tá bom. Tá por enquanto, ó. Por enquanto tá ali. Show. Show. É bom ela ter um facão do lado da cama dela, né? Vai que ela precisa pra algum momento. Isso aqui. A gente precisa, sabe do quê? De um porão. Eu acho que faz todo sentido a gente ter um porão. Depois eu construo lá embaixo, ó. Aqui. Construo um porão pra deixar bagunças, sabe? Deixar coisas que ela precise, sei lá, pra algum momento. Entendeu? A gente vai vendo. Isso aqui fica aqui por enquanto. Ah, porque ela ainda não tá rica, tá? Rica ela ainda não tá. Também tem que ser consciente com as coisas. Vou tirar isso aqui e vou colocar aqui em cima, ó. Vamos... Não vamos sair gastando também que nem loucas. Porque a gente tem que ter consciência nessa vida. Vou pegar mais. Pegar isso aqui. De repente eu faço uma bancadinha. Será que eu faço uma bancadinha? Ai, com tampo preto é tão bonito. Por que que eu não botei com tampo preto? Deixa eu ver como é que fica. Ah, não sei, né? Ela é gótica. Ela é gótica. Ela é toda gótica. Acho que fica melhor assim. Aí a gente vem. Pega outro. Bota outro aqui. Show. Doizinhos. Pá. Show. Show. Essa lixeira. Deixa encostadinha aqui. Aqui eu vou colocar em outro lugar. Tinha que ter no basement. Lá no nosso basement. Deixa aí por enquanto que eu vou ver um lugar. E aí aqui eu vou colocar a mesinha. Cara, nem acredito. Cara, nem acredito, véi. Que a gente tá tendo isso aqui. Que a gente tá conseguindo fazer. Ó, uma mesinha assim. Mais simples. Depois a gente melhora, gente. Depois a gente bota as coisas mais caras e tal. A gente tem que ter... É que tá... Né? De repente num piscado de olho a gente tem 20 mil. Então... Mas a gente tem que ir aos poucos. Um pouquinho consciente. Nossa, muito grande isso daqui. Sem enfiar as mãos... Como é que fala? As mãos... Os pés pelas mãos. É esse o ditado. Sem enfiar os pés pelas mãos. Acho que fica show, né? Aí eu boto a cadeira. De jantar. Opa. Cadeira de jantar. E aí... Posso até pegar aquela, né? Mas... Ah, vou comprar uma cadeirinha melhor. Vai. Comprar uma cadeirinha melhor. Uma acolchoadinha. Dessas acolchoadinhas. Ó. Nossa, essa... Esse pé é horroroso. Pra quê? Que desnecessário esse pé. Dá pra ter um pé normal, gente? Uma coisa normal. Oi. Coisa horrorosa, gente. A gente acha que o negócio vai ficar bonito. Não sei. Tá meio parecendo sujo, né? É que o branco desse jogo parece meio sujo, né? Aí... Esse que é o problema. Esse que é o problema. Ou será que é o... Isso aqui. Ai, eu acho que já dá pra tirar que é imundo, né, gente? Porque ela já tá limpando. Ela já tá limpando. Então, acho que já dá pra tirar esse negócio aqui. E... Eu vou colocar uma iluminação. Mas acho que vai continuar sendo fora de rede, né? Por enquanto. Depois a gente faz um... Gatnet. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui o que a gente consegue fazer. Ah, ele tá mostrando iluminação aqui, ó. Tá mais iluminado aqui. Tá iluminado. Nossa, esse chão é feio, né, gente? Quanto que a gente tira o fora de rede? A gente pode fazer... Estipular um... Um preço, assim. Tipo... Quando a gente tiver alcançado 50 mil. Quando a gente tiver alcançado 100 mil. Ai, eu prefiro que vocês comentem aí embaixo... Quando que a gente, né, vai fazer isso? Pra... Pra gente estipular um valor pra um momento que... A gente... Que a gente vai tirar o fora de rede. Né? Ela já tem algumas tintas aqui, ó. Umas coisinhas de tinta aqui. Vou pegar pra pintar essa parte. Deixa eu ver. Ela comprou aqueles tijolinhos de adesivo da Shopee. Fazendo propaganda de graça pra Shopee, hein, Shopee? Aí aqui, ó. Sabe? Aqueles que vem adesivadinho. Ô, meu Deus. Ô, caramba. Cliquei em tudo sem querer. Cliquei em tudo sem querer. Mas tem outros melhores, ó. Esse aqui talvez? Não. Não tem uns melhorzinhos. Não, não era bem isso, gente. Não tinha um negócio melhor? Tinha sim, gente. E algum desses tem o melhor. Não é esse. Não é exatamente esse que eu tava querendo. Sei lá. Não era isso. Não era isso, não. É que tá tudo parecendo com cara de velho ainda. Acho que a falta de iluminação. Não sei. Tá tudo com cara de velho ainda. Mas eu vou tentar colocar uma cor aqui. Talvez eu bote... Lembrando que ela é meio... Gótica travosa, né? Não dá pra eu ficar colocando muita cor. Bem que eu posso fazer um negócio... Hum... Coisa horrorosa, né? Sem iluminação é um negócio... A iluminação que faz a diferença, né, Brasil? Fala pra mim se não é a iluminação que dá o... O tchan. Ah, eu vou botar isso aqui, ó. Isso aqui fica melhor. Vou botar assim. Pronto. Melhor. E aí... Agora eu pinto. O resto eu pinto. Eu tenho que botar um negócio mais escuro. Só que o meu problema... Porque ela é mais dark. Mas o meu problema é que eu tô sem iluminação. Aí fica tudo tão escuro. Mas eu vou botar, ó. Vou botar um negócio assim, ó. Tá até na moda. Eu tô vendo... É... Coisa de construção na Netflix. É... Como é que é o nome? Reformas inacreditáveis. Essa cor tá na moda, gente. Tudo eles botam essa cor. Só que aí, supostamente, né? Eu tirei isso aqui. Porque eu... Botei umas argamassas aqui e o negócio... Saiu esse treco, né? Saiu. Ó. Tirei o lodo da... Do... Da cozinha. Deixa eu tirar daqui também. Ó. Tirei, tirei. Ixi, eu podia ter guardado um quadro, né? Pra deixar aqui. Eu fui gulosa. Fui excluindo tudo. Ó. Pronto. Ah, cara. Tá bonitinha a casa. Tá bonitinha. Esse chão. Não gosto. Não gosto mesmo. Mas, por enquanto, é isso. E se eu colocar isso aqui mais pra cá? Ah, nem... Nem... Nem precisava. Que eu ia trocar de lugar, mas... Nem precisava. Agora tá mais centralizado. O toque de vocês agradece, né? E eu vou fazer essa... O quarto também, sinceramente. Já que eu tô aqui, sobrou dinheiro. Eu sei que tem uns 20 mil ali, tá, gente? Só que a gente tá aqui com calma. Sobrou dinheiro. Vou tirar essas cortinas aqui. Ah, eu vou botar cortina também. Pera. Meu Deus, amado. Tirei... Tirei o cômodo inteiro. Volta, queridos. Vem. Tira aqui. Pronto. Deixa eu ver. Essa união de cores que faz o problema acontecer. Não tem outro. Esse aqui é meio rosa. Se eu conseguisse fazer uma junção de marrom, né? Que marrom é uma cor, meu amor. Você tem que saber fazer a combinação. Porque se você não fizer a combinação direito... Meu amor. Já era. Já era, entendeu? Aí nem... Ó, esse aqui tem um arzinho de meio que cimentinho queimado junto, ó. Eu acho que eu pintei alguma coisa. Eu não sei o que eu pintei. Aqui, ó. Traz um ar mais de cimento queimado também, hein? Hein? O que vocês acham? Aí eu boto aqui um branquinho. Não sei. A iluminação me pega, viu? A iluminação me pega porque faz parecer que tá tudo muito estranho. A falta de iluminação. Mas aí com a iluminação a gente vê qualquer coisa e a gente muda, tá? Ó. Ó, meu Deus. Peguei a coisa errada. Mas já deleta. Ó. Vem aqui. Ih, show. É isso? Não sei se é isso. Eliminar sendo tá uma bosta. Vou tirar esse treco daqui. Ai, que fique sem vela, pelo menos. Porque eu tenho que esperar a resposta de vocês. Pra gente saber... Caralho. Puta, que pariu. Pão. Não, derrubaram alguma coisa, cara. Ai, meu coração. Sério, vocês ouviram? Nossa, sério. Meu coração. Parecia que tava invadindo minha casa. Derrubaram alguma coisa aqui em cima. Pelo amor de Deus. Trago uma pra cá. Pra dar espaço. Depois eu vou fazer um porão. Eu quero fazer um porão só com bagunça, sabe? Ela logicamente seria a pessoa que teria bagunça em casa. Vou botar esse facão. Ah, não. Eu combinei que eu ia deixar ali, né? Perto dela. Pra ela se proteger, né? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Eu tô tirando tudo, meu Deus. Não. Só isso aqui. Isso aqui eu boto aqui. Ai, tem que comprar uma cama melhor, né? Pra ela, né, gente? Eu queria conseguir... Como é que se diz, né? Queria conseguir roubar uma cama mesmo. Tinha que ser uma cama de casal, né? Pra dar uma caminha de casal pra ela. Pra bonita. Uma dessa. Deixa eu ver. Deixa eu tirar essas... Ô, meu Deus. Perdeu o dinheiro todo, ó. Tô esquecendo, né? Que ela pode querer ser feliz, né? E aí, pra isso, só precisa de uma caminha de casal. Ó, deixa aqui embaixo. Aqui, ó. Como se estivesse quase perto da cama, sabe? Escondido. Vou botar umas cortinas e a gente fechou. Porque a gente ainda tem que comprar o mantimento. Porque a gente ainda tá em vida simples, tá? Então a gente precisa dos mantimentos. Aqui. Aqui que foi errado. Eu gostei disso aqui. Será que eu troco? Boto esse aqui? Que esse faz mais sentido pra cozinha? Hum, acho que esse faz mais sentido pra cozinha, hein? Achei que fez mais sentido pra cozinha. Sinceramente. Achei. E aí, aqui... Eu boto... Deixa eu ver. Uma outra corzinha. De repente, um mais clarinho nessa ponta aqui. Não sei. Eu queria saber... Juntar cores, né? Ah, se bem que esse marronzinho ficou bom, hein? Coisa azul. Eu gostei. Agora... Deixa eu ver as cores que a gente tem aqui. Tem esse marrom. Ah, fica bom assim, cara. Fica bom. A iluminação, novamente, volta a dizer. Não ajuda muito. Eu devia ter guardado um quadro pra botar aqui, né? Pra ter um negócio. Mas tá bom. Deixa eu pegar a cortina. Ah, a cortina eu pego depois, né? Porque eu vou ter que comprar tanta coisa pra comer. E nada me impede, gente, de eu substituir algumas coisas. Então, por exemplo... Ah, eu tô vendo que, no caso, é melhor... É... Eu consegui comprar... Eu consegui roubar uma cama. Então, substitua a cama e bota a cama que eu consegui roubar, entendeu? A gente vai fazendo as modificações. Aí, ficou assim. Uma cozinha e temos um meio quarto. A gente vai ajustando as coisas. Nada nos impede, tá? Olha como é que ficou, ó. Fazendo o tour assim, ó. Ó, esse sementinho queimado fez um charme, hein? Aqui também, ó. Desse lado. Aí, se a gente vier pra cá, ó. A gente pode ver também o quarto dela. Como é que ficou. Uma bagunça. Que a gente olha e já vê bagunça. Mas aqui já dá pra ela ser feliz, pelo menos, ó. Tem como ela fazer um oba-oba, pelo menos. Deixa eu fazer o pedido aqui do... Dos mantimentos. Que agora ela vai conseguir comer e vai conseguir ter a sua primeira refeição em casa, hein? Ó, mas... Não, primeira refeição em casa ela já teve. Mas primeira refeição direitinho... Ai, não dá pra... Não dá pra pedir entrega, gente. Não dá. Não chega. Não chega. Tudo isso porque eu tava querendo uma geladeira pra conseguir comer. E não dá pra chegar. Acho que já dá pra ela fazer. Ela tá no nível 3 de roubo, né, gente? Já dá pra ela fazer um... Um cat, né? Já dá pra ela fazer um cat pra ver se junta umas coisas aí e tem luz, né, gente? Né, gente? Gente... Diz que sim, né, gente? Eu vou fazer isso, mas se vocês falarem... Se vocês não quiserem, acharem que tem nada a ver o que eu tô fazendo, comenta aí embaixo que eu fico sabendo, tá? Deixa eu vir aqui, então. E tirar, né, o... O modo aí do... Do negocinho. Vocês me avisam. Se vocês não quiserem, a gente vê, tá? Vou tirar fora de rede. Tá tudo bem, né, gente? Tá tudo bem. Olha a iluminação. Agora vocês vão ver com iluminação. Olha isso. Olha aqui agora com iluminação. Que diferença que dá. Diferença que dá. Ó. Ó. Tcham. Deixa eu ver ali, ó. Vamos entrar ali, ó. Vamos ver o quartinho dela de novo. Ó. Não, faz uma diferença, hein, gente? Faz uma diferença sim. Opa. Show. E essa gatinha agora, com iluminação? Vamos ver ela com iluminação agora. Foi embora. Virou a cara pra gente. Tá bom. Então tá, gente. Vamos pedir a entrega, então. Mais escolhas. Pedir uma entrega. Entrega de mantimentos. Deixa eu ver o que dá pra gente pedir. Sobrou um pouquinho de dinheiro, né? Vamos... Carne. Carne vermelha. Carne branca. Cebola pra temperar. Duas cebolas, né? Melhor. Cogumelo. Isso aqui, não sei. Peixe, acho que não precisa. Vamos pegar mais farinha. Leite. A gente com certeza precisa de leite. Leite sempre precisa. Manjericão. Manjericão. Os ovos. Odeio, dá pra pegar bastante aqui. Caraca, 512. Cara, eu amo que as compras do mercado do The Sims parecem as compras da vida real. 500 e molho. Tá bom. É o suficiente. É o suficiente. E a gente já finaliza o dia com uma super refeição aqui pra elas. Falar com ele. Deixa eu pegar aqui. Aceitar a entrega. O problema é que ela tá tendo que dar uma super volta, né? Aqui. Ela tá tendo que dar uma super volta. Só entrega, filho. Não é pra você ficar entrando na minha casa, não, hein? Senão morre, hein? Tchau. Um prazer. Vamos descarregar a entrega. Nossa, ela tá falando da possibilidade da gente ter carro. Da gente fazer a escolha de carro. É uma possibilidade. Tem um mod aí que a gente consegue, né? Ter carteira de motorista, ter carro e tal. E aí a gente, inclusive, já fiz a review desse mod. Vocês podem ver aí no canal. E aí podemos, né? Comprar um carro aí. Ou roubar um carro aí pra gente ter um carro pra fazer nossas fugas. E botar a equipe toda e ir, né? Fazer o nosso rolê. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ai, faltou fogão, gente. Ninguém me avisa que tá faltando fogão. Como é que a gente cozinha? Ah, mas eu posso? Eu consigo grelhar a linha? Ah, não. Fiz isso tudo pra grelhar na churrasqueira. Vou ter que comprar um fogão. E agora não tem mais dinheiro. Quer ver? Olha, o fogão mais barato é esse. Qual é o fogão? Cooktop. Cooktop é o mais barato aqui. Que loucura, né? Que cooktop é o mais barato. Tá, eu vou comprar um desse aqui. O 580. Vou tirar um pouquinho do dinheiro aqui que a gente tem guardado. Que a pessoa, né? Perdeu a noção da vida. Ô, meu Deus. Tô apertando errada. É, pegar algum dinheirinho aqui. Pegar... Ahn... Quinhentinhos, né? Senão... Senão eu vou ficar sem nada. Pega quinhentinhos. Vai lá, minha filha. Pega lá quinhentinhos. Ih, ela não tá conseguindo passar ali. Puts, grila. Não, minha filha. Não. Não. Pede pra ficar um tempinho. Pedi pra passar um tempo. Pera aí, minha filha. Fica aí um pouquinho que eu vou fazer o... Pra comemorar, né? Você tá fazendo parte aqui do rolê agora. Que a gente tem um... Um ambiente mais agradável, né? Vou fazer pra comemorar. Pera aí, garota. Não dá pra ela chegar até aqui. Então, eu vou colocar pra esse lado aqui, ó. Pior que ele não tá levantando. Não tá subindo. Então, eu vou colocar aqui. Vamos ver se funciona. Bota ali. Pegar um dinheirinho. Pegar quinhentinhos. Vamos ver lá se ela vai aceitar ficar. Ela aceitou ficar? Show. Agora, bora lá pra cima. Aí, conseguiu. Beleza. Conseguiu pegar ali. Vou fazer essa refeição, hein? Essa refeição vai sair. Segura aí que você vai ver. Fogão. Aqui, ó. Consigo pegar esse cooktop. Então, é o cooktop que eu vou pegar. Show. Vamos servir um jantar aqui. Macarrão com queijo. Vamos lá. Espero que não pegue fogo. Porque aqui não tem nada que proteja a gente. Oh, meu Deus. Não tá dando por quê agora, minha filha? Que caramba, hein? Por que que não tá dando? Colocar aqui, então. Vai. Meu Deus. Eu não tô conseguindo vir. Por que de acha? Não tá conseguindo vir. Deixa eu ver. Vir pra cá. Tá. Agora vai. Servir jantar. Macarrão com queijo. Ah, não tá conseguindo. Olha. Deixa eu te falar. Que dificuldade, hein? The Sims. Será que a geladeira, na verdade, que não tá abrindo por causa disso aqui? Será? Servir jantar. Salsicha com feijão. Hum. Não tá indo. Por que desgrama não iria? Sério. Eu vou esperar vocês me falarem. Por que desgrama não iria? Então, eu vou ficar por aqui. Eu descubro no off o que que rolou. Ou vocês me contam aí. E aí, a gente faz esse jantar aqui de comemoração depois, tá bom? Ai, que frustração. Essa comemoração frustrada, meu Deus do céu. Então, muito obrigada por terem assistido até aqui. Deixa o like bem aqui embaixo. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo novo. Ativo sem nem pra ficar por dentro de tudo. Faz que nem fofoca. Espalha esse vídeo pra geral. E me segue em todas as redes sociais pra maratonar todos os meus conteúdos, tá bom? Um beijo. E tchau. 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 Amém.